Na mil e senha, limpi no bumbô Vambora! Vai, 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 vai Ô, na mil e senha, limpi no bumbô Matei da rada do Anjo Aqui a madeira é pesada Ô, na mil e senha, limpi no bumbô Tudo muito bem Vambora! Ô, na mil e senha, limpi no bumbô Arrocha comigo assim, novinha, vambora! Vem! Domingo de tarde, vou no adisado E convido as novinhas Que delícia! De rolê na cidade, nosso bonde invade Deixando elas louquinhas O bonde chega botando o terror Todo mundo na origem Nós chega aportando as velas mais top Só novinha de elite Tem Fireblade, tem RR, tem Hornet mil e cem É só escutar o ronco do motor Que a princesa vem Umas bebendo uísque Outas bebendo chamom Arrocha do som do carro E lá no paredão de sol Da mil e senha, limpi no bumbô O 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 da mil e senha, limpi no bumbô De rolê na cidade, nosso bonde invade Deixando elas louquinhas O bonde chega aportando o terror Todo mundo na lorija Chega aportando as velas mais top Só novinha de elite Tem Fireblade, tem RR, tem Hornet mil e cem É só escutar o ronco do motor Que a princesa vem Umas bebe no whisky Outras bebe no xandom Aumenta o som do carro E larga o paredão de som O da mil e senha, limpi no bumbô O da mil e senha, limpi no bumbô Tá delícia, hein, pino Tá gostoso, hein, novinha O da mil e senha, limpi no bumbô O da mil e senha, limpi no bumbô O da mil e senha, limpi no bumbô